Música Bem meus amigos, estamos de volta com mais um quadro musical Músicas antigas, músicas modernas, músicas do passado Músicas que o tempo nunca pagou Vamos ver qual vai ser o artista, qual vai ser a música E quem é que vai dar brinde, quem é que vai dar cartaz Nesse quadro musical, que eu tenho certeza que você vai acompanhar Vamos ver mais um artista brindendo Música Son las décadas y no has llegado Nosso avião já tinha que partir Nunca me senti tan desgraciado Agora não me importaria morir Eu sei que há passado Anoche tudo ia bem Diziste que vendrías Que nem um dia poderia viver sem meu amor Dentro de um momento pareciremos Este será o peor de mis dias No sei se podré recuperarme E atuar em essa grande cidade Aún sinto suas mãos Acariciar mi piel Aún sinto seu perfume Que me quema e me quema A enloquecer E tu no estás Justo a mi No puedo cantar Mas doi feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor E tu no estás Si tu no estás Junto a mi No puedo cantar Mas doi feliz Todo está frio Siento el vacio Y tu no estás Música Música Aún sinto tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Siento tu perfume Que me quema e me quema A enloquecer Y tu no estás Junto a mi No puedo cantar Mas doi feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Loco de amor Porque tú no estás Loco de amor Junto a mi No puedo cantar No estoy feliz Yo loco de amor Y loco de amor Y tu no estás Junto a mi Bem, meus amigos, voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical. Aguardem!